Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal. Mais uma fake news feita pela esquerda cai na internet. Os petistas inventaram, junto com os seus órgãos de mídia, que o Papa Francisco fez uma indireta contra Sérgio Moro. Isso é mentira. O Papa simplesmente orientou para estarem atentos a boas práticas de administração da justiça, fazerem um exame de consciência sobre o modo como compactuamos com a injustiça e pediu que orem por eles. Isso até uma criança de 8 anos entende. A esquerda sempre quer usar o Papa como o seu boneco, mas o Papa jamais será esquerdista. Aliás, na Argentina ele foi perseguido por esta corja. E diversas vezes ele se colocou contra a agenda socialista. Disse até mesmo que o marxismo é uma mentira, que ele não compactua com isso e também foi contra a tal ideologia de gênero. O Papa Francisco ainda disse que os juízes devem seguir o exemplo de Jesus, que nunca negocia a verdade. Isso não foi indireto para ninguém. Infelizmente tem muitos que se dizem da direita, que se dizem conservadores, que estão xingando o Papa e que caíram nessa falácia da Veja, desses meios de blogs esquerdistas. O mesmo aconteceu com a carta que o Papa tinha enviado ao Lula, chamando ele a conversão. E todo mundo estava detonando o Papa, falando que ele mandou em apoio ao Lula. Vemos aqui que não somente o pessoal da esquerda precisa de uma catequização, mas sim muitos que se dizem de direita. E se orientar também contra essa mídia nefasta, que quer sempre puxar os outros para seu lado, para o lado da esquerda, para o lado dos comunistas. A igreja jamais vai tolerar o comunismo, jamais vai tolerar o socialismo. Se você se diz católico e ofende o Papa, você não é católico. Aliás, por que você pede tanto uma posição do Papa? Você não é nada. Vá se converter. Parem de levar em conta essas opiniões, essas distorções que a mídia faz contra o nosso Papa, contra a nossa Santa Igreja. Você já pode ver que ela fez tanto para ajudar o Haddad, para ajudar a esquerda a ganhar o ano passado. Propagar e cair em suas mentiras, em suas falácias, sem fazer uma pesquisa, sem pelo menos refletir o que o Papa diz e etc. Faz você cair no jogo desses esquerdistas, que é isso mesmo. Eles querem dividir para conquistar. Eles querem fazer que você fique desinformado. E o papel deste canal é sempre bem informar o fiel católico apostólico romano. E também chamar a conversão àqueles perdidos e incautos. Você esquerdista, que se diz católico e fica compartilhando mentiras, vá se confessar e saia deste lixo que é a esquerda. Você está excomungado. Socialismo e comunismo é excomunhão. Saia desses meios que tanto apoiam o aborto, degeneração, ideologia de gênero e etc. Deus abençoe a todos. Salve Maria. Salve Maria.